Salve galera, bem-vindos ao quadragésimo quarto episódio de Quarentena Craft, caralho mano, como passou rápido né mano, 44 episódios já rápido, pois é, então vamos continuar de onde eu parei episódio passado que eu falei que nós íamos finalmente encontrar uma jungle, finalmente encontrar uma jungle, porque não tem jeito, não existe nenhuma jungle no meu mundo, simplesmente não tem jungle no meu mundo, não tem jungle nenhuma no meu mundo, não tem nenhuma, outro bioma do Biomes of Plenty que conte como jungle pro mod relevante, pra quest que eu quero que é o Ice and Fire pra gente encontrar um Amphitheir e o Fish is Undead Rising pra gente encontrar Swarmers, lembra que eu encontrei alguns Swarmers na Ratolândia, pois é velho, pois é, eu encontrei alguns Swarmers na Atlântida, vocês devem se lembrar disso, what gives né mano, por que eu não faço isso de novo né, lol, é tão simples né boy, é tudo tão fácil pra vocês né, é tudo tão fácil, vocês não sabem a dificuldade que eu passo, qual que é a pira dessa porra, olha eu spawnei, não spawnei aqui, oh, por que que meu Spirit, eu tenho um Spirit Wolf comigo por algum motivo, é, então, quando eu spawnei aqui na Ratolândia, tinha uns Swarmers aqui no Rio, olha que da hora né, só que de repente, não spawnou mais nenhum, bruh, simplesmente, não spawnou mais nenhum cara, e se recusou a spawnar, não sei qual a explicação disso, eu não sei se Deus me odeia, tá ligado, eu não sei o que eu fiz em vida passada, eu devo ter sido um assassino de, sei lá, de filhotes de cães, tá ligado, porque, não spawna mais Swarmers nenhum aqui, nem na Atlântida, que parece uma jungle, não parece, mas tu vê aqui no canto superior direito, é uma, um bioma chamado Atlântida, ai, 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 e se a gente pesquisar com o Nature's Compass, vai ver que não tem nenhuma jungle né velho, nenhuma jungle, nem aqui, não tem jungle cara, nem aqui, pois é, nem aqui, então é isso, não temos nenhuma outra solução galera, nenhuma, a não ser fazer o que eu falei, e o que que eu falei, criar uma dimensão, oh yes, então vamos começar a explorar com o nosso famosíssimo, quantos filhotes a gente tem aqui dentro, um, hum, vamos começar a usar o famosíssimo RF Dimensions, RF Tools Dimensions, como é que é esse mod, ele é um mod que deixa a gente criar dimensões, lembra bastante, o Mistcraft, pra quem é das antigas, vai lembrar desse, hum, que ele era um mod, e que é a dimensão também, dava um lag desgraçado ele, esse aqui dá menos lag, até onde eu sei, então o que que a gente faz nele, qual que é o começo né, a gente tem alguma quest falando nisso, onde ficaria essa exploração, dimensão, Dimensions, talvez ficarem Dimensions né, porque eu acho que a gente não tem quest, meio bobão né, podia ter feito uma linha de quest pra esse aqui, podiam né, podiam, isso é da hora eu acho, talvez fiquem ciência, aí seu white, isso, ciência, parece que não, ciência avançada, cadê o bagulho do RF Tools, eu sei que tem algumas coisas do RF Tools aqui, Builder é do RF Tools por exemplo, é, parece que não tem cara, as questzinhas do meu, tá ligado, isso aqui é do que, do Ender.io véi, hum, 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 beleza, então não tem quest eu acho pra esse aqui, simplesmente, não tem, então beleza, então vamos prosseguir sem quest, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se tu tiver desnorteado, tu pode pegar o seu Akashic Tome cara, o livro dos livros, tá ligado, não é a bíblia, é o Akashic Tome, o livro de livros, já que eu pus, pus aqui, é uma coisa que eu não uso tanto, tá ligado, então deixa aqui, o Akashic Tome, bate no ar, e agora a gente pega aqui, temos o livro do RF Tools normal, o livro do RF Tools Shape, que é um outro submod, e o livro do RF Tools Dimension, agora aqui tem tudo, aqui tem tudo, tá ligado, tudo que a gente precisa fazer, oh yes, se a primeira coisa que a gente tem que fazer, é, hum, hum, criar, um bagulho que cria Dimlets, é o Dimlet Workbench, Aham, então vamos começar, velho, vamos começar, Dimlet Workbench, é a primeira coisinha que temos que fazer, olha só, isso aqui, Dimlet Workbench, depois nós temos que fazer, hum, cadê a parte que fala aqui, ele vai poder fazer, deixar de criar Dimlets, beleza, aí depois vem isso aqui, é, tem alguns Dimlets que dá pra captar com a Craft Tome normal, beleza, pois é, Dimlet Template, a gente precisa de alguns também, então vamos botar isso na nossa lista, Dimlet Template, isso aqui, ó, aí depois, depois, depois disso, vem, o Dimension Inscriber, que é o que a gente vai usar pra, de fato, codificar o que que a gente quer na nossa dimensão, tá ligado, ele tá aqui já, o Dimension Inscriber, e o Empty Dimension Tab, que é o que faz, que é o que guarda a dimensão, digamos, dentro dele, oh yes, então, vamos começar a craftar, primeiro, o nosso Dimlet Workbench, olha o que precisa, de um Dimlet Base Part, esse aqui pode ser craftado usando o que? usando o que? RFTools, a gente já tem, a gente não tem nenhum, na verdade, hum, eu acho que dá pra craftar assim, não, esse aqui é um bloco de Dimensional Charge, ah, Basic Part, não tinha uma craft pra isso? hum, hum, não sei, a gente não tem o Dimlet Basic Part, no entanto, hein, how do we do that? Não tem nenhuma craft, aparentemente, a gente pode desconstruir outros Dimlets na Dimlet Workbench, só que a gente precisa de um desse, pelo menos, né, tem que fazer um Machine Frame também, do RFTools, hum, agora falta só o Dimlet Basic Part, mas a gente não tem nenhum, parece, oh, now what? Dimlet Basic Part bom, galera, a gente não tem nenhuma dessas bases, a gente tem que pegar elas de algum mob, velho, de algum drop e o mob que mais, que dropa o Dimlet Part é o famosíssimo Enderman, né, mano? o famosíssimo Enderman Inlet então eu preciso de um Enderman, tá ligado? Qual que é o melhor lugar pra gente conseguir um Enderman, velho? No The End, né, então a gente vai ter que ir pro The End, Rapid Dex só pra pegar o Endermanzinho no meu mob Imprisonment 2 e depois vai clonar, clonar, clonar e clonar, né, mano? então bora lá pro The End, né, que tal? Tei! a gente não tem mais o dragão aqui, tá tudo de boaça, né, boys? tá tudo de boaça, liguei o Night Vision caralho eu não sabia que o The End ficava de noite ô, louco aparentemente fica, tá, temos um monte de Endermans aqui, né, olha que delícia vamos caçar um Tei, peguei o Enderman, cê é louco, rapaz vamos ver, vamos matar alguns de boinha ver se eles dropam algum, né só de zombas Endermans dropam Dimlets Dimlets Parcels Dimlets Parcels ou deveria, pelo menos, né temos os Enderminis também, né não sei se os Enderminis contam, né o que é aquilo ali, cara? opa, eu chamei a atenção de um tubo Enderman da hora, boy beleza, estamos de volta temos nosso Enderman aqui e agora o que falta é a gente duplicar ele clonar ele esquisito, né, boy ligar a luzinha aqui, Rapidex vamos ver qual que é aqui dentro, né o Enderman tem 3 de altura, né então eu presumo que seja tudo bem aqui 1, 2, 3, 4 de altura tem aqui, ok should work, né, mano vamos pôr o Enderman aqui dentro e vamos ativar pôr, olha se funciona olha ali, né, que funcionou temos Endermans spawnando which is fucking nice então agora a gente tem uma farm mais exclusivamente de Endermans olha só tou, 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 tou vamos conseguir, ó dropou um Diminate Parcel já nice, rapaze nice, era isso que eu queria era isso que eu queria do jeito que o velho gosta do jeito que o velho quer, né, mano então vamos dropar essas coisas aqui opa, abelha não, né temos bastante é hmm, Enderman Trophy bastante Ender Pearl dropando, né tem isso também da hora mas o que mais importa é os Diminate Parcel deixa eu sair daqui de perto porque eu não tô aguentando mais essa porra dropando em mim beleza porra dropando em mim que papo é esse, Epics sim tá, então vamos botar aqui botar aqui eu vou botar em você isso sim calma, vamos ver então agora nós temos três Diminate Parcel olha só, olha só, olha só vamos ver se vem nele algum Basic Part cliquei, ó veio o que? porra nenhuma oh, veio oh, 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 oh ah, ah pogchamp, caralho veio nice, rapaz temos Diminate Base Parts agora muito bom imagina que da hora esquece não tem como ver isso tá bom então temos agora um Diminate Base Part que era o que precisamos então mata Endermans, beleza assim que vocês conseguem e agora a gente pode fazer nossa Diminate Workbench uh la la faltou alguma coisa? Machinery Frameru des Machinery Frameru é porque o Machinery Frameru tá aqui, né no inventário do meu wireless Crafting Terminal então pronto Diminate Workbench feita com sucesso 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 nice fizemos nossa Diminate Workbench onde é que eu vou pôr essas coisas? não sei talvez no meu andar de magia não tem muito sentido eu acho aliás, olha só eu fiz isso aqui, ó Singularity Tank do Mob Griding Utiles XP Tap beleza Singularity Tank tá pegando XP daqui e aí coloca nesse tank tem que ser nesse tank não é compatível com esse tank aqui aí você coloca isso aqui e você clica e transforma XP em orb é muito útil pra você remendar suas coisas que usam manding olha que da hora muito bom mesmo aí depois é só tu jogar o XPS que tu botou aqui, né opa opa bota aqui de volta tadá viu é muito prático então Diminate Workbench acho que eu vou pôr nesse andar aqui então vai ser o andar do isso aqui é o do Tinker já tem esse aqui tem mais esse andar acho que vai ser ele então tem o que seja, tá ligado a gente precisa de energia no entanto vamos pegar opa aqui tem acesso ao mundo de fora aí não aguenta, hein boy aí não aguenta depois a gente faz uma camada aí externa extra e bora botar aqui um pontinho de energia, né boy um pontinho de energia um page de energia vai ser RF Tools DIM Machines nice vamos botar vamos desabilitar o limite porque pode ser que precise de muita energia esse tipo de coisa, tá ligado tem isso criar dimensões requerem energia galera você tem que ligar o bagulho tá, então fizemos nossa Workbench olha só que da hora tá recebendo energia está that's very nice that's very fucking nice e agora aqui vamos botar uns cabos porque tem mais máquina por vir, né então olha só isso aqui é a nossa Workbench desse mod olha que da hora então a gente pode craftar coisas nela né por exemplo a gente pode dar desassemble também em dimlets que a gente tenha olha só vamos pegar um dimlet aqui que eu tenha bastante por exemplo Basic Memory Unit eu tenho 7 7? 6 na verdade ah, não é 7, né tem um a menos então se a gente jogar esse aqui aqui olha só que da hora ele vem nessa nesse slot e você pode clicar em Extract if on, dimlets will be reconstructed into parts clica no Extract e como é que eu extraio eu não sei como é que eu extraio isso aqui não sei Shift Shift boom boom chacalaca tem que dar um sinal de headstone talvez não sei não tô lembrado boy eu vi um vídeo sobre esse mod de um tempo atrás e eu já esqueci véi bruh if on, dimlets will be reconstructed in two parts but how ah, pera acho que tem esse aqui ó hum não é não hum 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 tá, olha só o que interessa é que a gente pode craftar um dimlet de bioma de jungle isso aqui são as digamos que as variáveis pra você criar as suas dimensões por exemplo vamos supor que eu quero que se põe na creeper na minha dimensão então eu pesquiso creeper aqui entendeu tipo mob nome creeper esse aqui você vai colocar antes de um dimlet de mob type beleza e isso vai dizer que vai poder nascer creepers na sua dimensão entendeu bem da hora né então se eu quiser que tenha um bioma chamado jungle seria muito bom a gente tem que craftar isso aqui e aqui tem os nossos ingredientes né do tooltip a gente precisa de um dimlet do tipo básico um dimlet de raridade 1 então vamos fazer isso vamos tirar esse extract mode que eu não entendi nada vamos pegar os dimlets a gente precisa de um dimlet básico a gente não tem a gente tem um de raridade 1 a gente tem de raridade 1 a gente não tem de raridade 1 brr 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 Deixa eu ver quantas parcels a gente tem. Caralho, nenhuma. Aí tu me zomba, né, velho? Aí tu me zomba. Não dropou nenhuma até agora. Desenha bem lá. Então, galera. O negócio é que a gente não tem nenhum dimlet ainda. Nesse aqui são tudo pedaços de dimlet. Se eu tava explicando bem errado. Isso aqui são pedaços de dimlet. Todo dimlet é feito de seis pedaços. O base, o de controle de... controle de circuito, o de energia, o de memória. Isso aqui é um slot extra, né, que diz que tipo que é, né? Se for de bioma, por exemplo, vai ter que ser o tipo de bioma. Tem muitos limites aqui. Se for um feature, por exemplo, isso aqui é de feature, né, se eu não me engano. Isso aqui. Não, é material. Se for um de material, você põe um de material aqui. E depois tem um último item, que é esse bagulho que parece um dado. Essa é a parte mais chata. Qual que é a pira? Que o jungle, pra gente conseguir esse dado estranho, a gente precisa craftar isso aqui, olha só. Biome Absorber. Pois é, Biome Absorber. Ah, deixa eu craftar um pra vocês pra demonstrá-lo. A gente precisa fazer isso. Precisa de um Machine Frame do RF Tools. Ok, Biome Absorber. Cadê tu caralho aqui? Pronto, criei um Biome Absorber. Porra que é isso, Epix? Você pega e bota ele no lugar onde seja o bioma, por exemplo, floresta. Coloquei. Bioma do floresta, olha só. Olha aqui na tooltip do Wila. Ele tá lentamente puxando todas as coisas mágicas que fazem uma floresta ser uma floresta, tá ligado? Do nosso arredor. E quando chegar no 100%, a gente vai ter uma essência de floresta aqui dentro, tá ligado? Eu posso acelerar isso aqui, eu acho, né? Posso, sim senhor, bom demais, vai. E a gente acelera esse você vai conseguir um é, pronto, foi chegando no 100%. Agora nós temos, olha só, bioma, floresta guardada aqui, absorvido 100%. Então isso aqui é o sexto ingrediente, tá ligado? Você deixa o click, ele vem é, ele vem pra cá, tá ligado? Esse aqui é o inventário tipo um chest, aí esse aqui tem um, onde você coloca o que você quer usar. Pode ver que ele só entra no último slot. Então, se a gente quisesse criar um bagulho de floresta, o que a gente ia precisar? Forest, letra F. Forest, forest, forest. Cadê essa porra aqui? Forest. A gente ia precisar de um básico, de um de raridade 1, de um de energia simples, de um de memória simples, a gente já tem esse, inclusive. de um de bioma, acho que a gente não tem esse ainda, mas esse aqui dá pra craftar. Não dá, na verdade, esquece que eu falei. E a gente ia precisar, por último, o último ingrediente, que é esse aqui, floresta. Aí você deve estar se perguntando, você é idiota, porque se você não soluciona esse problema de jeito nenhum, você vai precisar encontrar uma floresta ainda pra você absorver o bagulho da floresta, mano. É, eu sei. Mas qual que é a pira, na verdade? A pira, meus amigos, é que você pode criar uma dimensão sem nenhum dimlet pra controlar ela. E o que acontece? O jogo vai criar uma dimensão randômica que pode vir o que for. Deixa eu olhar esse aqui aqui. Pode vir o que for, rapaz. É festa, tá ligado? Pode vir uma dimensão que tenha lagos de leite, pode vir uma dimensão que tenha blocos de diamante como chão, tá ligado? O bagulho é meio maluco, entende? O bagulho é meio maluco. Meio maluco mesmo. Então, tem isso. Então, que tal de fazer isso? Vai precisar do nosso item que cria dimensões, de fato, que é o Dimension Inscriber, meus amigos. Dimension Inscriber. Ele vai precisar também de um Machine Frame. Vamos craftar logo 16 discos que a gente tá precisando bastante, né? E agora a gente cria o nosso Dimension Inscriber usando o Inksec, Hearthstone e Iron, né? Os itens desse mod são baratos, mas são difíceis de conseguir. Cara, isso que é foda. Tipo assim, é barato fazer essas máquinas pra você conseguir os dimensões que ficam matando Enderman, uns bagulhos meio pauleiros. Tá, então isso aqui é onde a gente vai criar as configurações da nossa dimensão. E tudo que falta agora é apenas um Empty Dimension Tab, que é o que vai guardar a nossa dimensão de fato. Então vamos criar alguns desses que tal com papel e Hearthstone. Vou criar oito já, sinceramente. Tá de bom tamanho. Então a gente coloca isso aqui, ó, nesse slot. Tadá! E aqui você joga seus Dimlets e você diz o que você quer, entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse um céu vermelho. Eu coloco o Dimlet do céu, Sky, e coloco antes do Dimlet de Sky, a ordem é muito importante, coloco um de Red aqui. Se você usa Red e vir num negócio de céu, olha só, Red Sky, entendeu? Eu teria que craftar um desses, pôr ele antes do meu Sky Dimlet. Ah, na verdade, isso aqui é um Dimlet, então eu só jogo ele lá. Isso aqui é o Dimlet do céu normal, ele é craftado, entendeu? Mas ele tá Blacklisted, não dá pra usar, estranho. Ok, então, se o jogo diz. Tem vários Dimlets que são craftáveis, tá ligado? A gente precisa aqui, ó. Vamos ver se tem algum ult pra gente. A gente pode pegar o do structure, se não me engano. Esse aqui, structure, Control Generation of Various Structures, não é esse, na verdade. É o Terrain, esse aqui, Terrain. Por exemplo, existe o Flat, que ele vai criar um mundo completamente em um nível só, né? Que nem um mundo Flat que você cria no Minecraft Vanilla. Tem o Void também, que é um mundo que não tem blocos, né? É só um Void, só uma queda pro Void. Tem um que se chama Normal, né, velho? Tem um que se chama Normal. Cadê? Normal. Sky Dimlet Time, Sky Sky. Cadê? Eu acho que eu tenho que craftar ele aqui, então. Vou precisar Normal. Normal. Céu Normal. Terreno Normal. Esse aqui, ó. Ele a gente tem que que craftar, hein? Ui, 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 ui. Mas ele não é caro, né? A gente tem que craftar esse aqui, se a gente quiser um mundo tipo normal. Seria bom, porque não pode ter jungle num mundo que seja Void, né? Eu acho. Quer dizer, na verdade pode, hein? Vamos jogar os dados com a vida que tal e não pôr nenhum Dimlet aqui dentro e só clicar em Store. Pay. Pronto. Completamente randomizada a nossa dimensão. Isso aqui é a dimensão. Pois é, isso é a dimensão. Ela vai ter um custo, olha só, pra criar vai custar 1000 RF por TIC pra manter ela ligada, digamos, vai custar 10 TICs. 10 RF por TIC. E o TIC cost são 100 TICs. Isso aí, eu não sei o que faz. Eu acho que cada TIC dessa dimensão equivale a 100 TICs do Overworld? Não sei exatamente. Vamos descobrir. Pra ligar a dimensão, no entanto, a gente tem que colocar uma outra maquininha, velho. Ah, esse aqui não usa energia, aliás. Pois é, o Inscriber não usa energia, agora que eu fui perceber. Da hora, boy. Bom, agora a gente precisa de outra máquina que é o Dimensional Builder. Esse aqui vai fazer a nossa dimensão de facto. Então vamos criar ele aqui usando Esmeralda, Diamante, Ender Pearl e Gold. Dimension Builder. Nice. Vamos precisar também pra gente, esse aqui vai criar a dimensão, ela vai estar criada pra gente, mas pra gente teleportar pra dimensão a gente precisa de um Dialing Device, outro item. Machine Frame, Headstone, Headstone Torch. Da hora. Fizemos aqui. Posso tirar eles da lista. Nice. Então agora que nós temos esses aqui, a gente pode começar a realmente fazer a nossa dimensão funcional. Olha só, nem tá conectando o cabo porque não precisa de energia realmente dessa máquina. Agora, esses outros aqui precisam, mas esses outros precisam. Deixa eu ver quanto que eu pus aqui de limite. Eu desabilito o limite, né? Na verdade, porque esse é o máximo de 15.750, na verdade. Esse é o máximo que eu posso usar, né? Porque eu não tô produzindo tanta energia assim ainda. Ô, bosta. Não funciona. Depois eu giro isso aí. Bom, temos o Dimension Builder. Ô, caralho. Isso aqui é a máquina que vai criar a dimensão de fato e ela começa a receber energia. Ele tem um buffer, inclusive, de 10 milhões, né, velho? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá 10 milhões de RF, ligada. Nice. Bem nice. Então, agora, a gente precisa apenas do Dialing Device. Esse aqui vai fazer com que qualquer Matter Transmitter que seja perto possa meio que conectar com dimensões, tá ligado? Pois é. Que estejam ligadas. Então, a gente vai precisar de um Matter Transmitter. Tem isso. RF Tools Transmitter. Lembra que a gente tá usando o Matter Receiver pra gente teletransportar? Olha, se você desoiar, olha, é o Matter Receiver. E a gente usa esse teletransportador que ele teletransporta a gente. Agora vai ser o contrário. A gente vai usar um enviador de gãos. Ô, caralho, cadê o andar? Ah, tá aqui. A gente vai usar um bagulho que envia a gente pra outra dimensão. Então é um Matter Transmitter, já ligado? E lá na dimensão sempre spawna um Matter Receiver já. Pois é. Então, ó, cria um Matter Transmitter. A gente pode botar ele aqui, por exemplo. Tem que mudar, tem que engrossar o chão do andar de baixo. Se a gente colocar ele aqui, vamos colocar o nome, vai ser RF Tools Dimensions Público. Ele precisa de energia também, né, boy? Tem isso. Vamos fazer com que ele receba por aqui. Nice. Pronto. Agora que a gente pode colocar o nosso Dialing Device. Ele também recebe energia. Olha só. O que ele faz? Ele procura todas as dimensões que existem, na verdade, ó. Dá pra gente ver o Midnight, o Nether. Aqui tem todos os nossos Matter Receivers que a gente criou. Olha só. Todos eles aqui. E você pode clicar em um e Dial Once, por exemplo. Ó. Eu dei Dial em qual mesmo? Agora eu esqueci. Deixa eu ver. Mob Farm no Overworld. Dial Once. Agora a gente pode subir aqui, ó, e a gente teletransporta, entendeu? A gente teletransporta sem usar o... esse aqui. Esse item aqui que eu esqueci o nome, tá ligado? Pois é. É bem interessante, né? Agora eu vou voltar pra nossa casa, né? Vai. Ok. Então esse é um jeito de teletransportar também, além do... Esse Matter Receiver Transmitter e blá blá blá. Tá ligado? Oh, yes. Então ele veio todas as nossas dimensões. Da hora. Então agora vamos criar a nossa dimensão, né? Olha só. Nossa dimensãozinha linda. Vai custar 10 RF por tique. Tá muito barato, né? Então eu joguei ela aqui e olha só. Tá ligando. Tá gastando 1000 RF por tique durante esse tempo. E agora ela ligou. Olha só. Acabou de criar. Então é isso. O que que acontece? Dentro desse item pode ser guardado 10 milhões de RF também. Então todo RF que tava no buffer aqui foi pra ele, entendeu? Então ele pode guardar 10 milhões? Acho que até mais, hein? Acho que é 100 milhões de RF. Então, pois é. Ele é a amiga da minha mulher. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa energia. Tá de boaça, boy. A gente só envia no máximo, né? Na verdade, eu vou colocar aqui eu vou enviar no máximo 15 mil e 800. Opa. Aí. 15 mil e 800. Porque a gente vai ganhar energia ao invés de perder, né? Uh, a gente tá perdendo na verdade porque tem outras máquinas usando, se não me engano, né? Tem processamento de óleos aqui ainda acontecendo. Opa, esses aqui devem vir pra cá na verdade, ó. Ok. Tá, então criamos a dimensão com sucesso, galera. O que é que a gente viajar pra ela e ver o que acontece? Antes, no entanto disso, é bom você ter um pouquinho de segurança, tá ligado? Deixa eu dormir. Eu gosto. Difícil, hein? Deixa eu dormir. É bom a gente ter um pouco de segurança. Por exemplo, você não quer teletransportar pra uma dimensão se você não tiver isso aqui, tá ligado? Um teletransportador pra você voltar pra sua casa. Outra coisa que você tem que ter muito cuidado é que você não pode deixar a energia acabar, velho. Se a energia dessa máquina aqui acabar, cara, a dimensão vai desligar enquanto você tá dentro dela. Isso não é nada bom. Tá ligado? Não é nada, nada bom. Então vamos pra lá, velho. Vamos pra lá. Ó, a energia tá ligada, né? Eu posso tirar ela daqui, por exemplo. Ela desliga. Só que ela tá com a energia lá dentro. Tá gastando, inclusive, né? Porque ainda existe a dimensão. Tá, agora se eu colocar de volta aqui... Eu posso dar um nome pra ela, inclusive, né? Vamos dar um nome pra ela no nosso Inscriber. Você pode colocar aqui, ó. Rand1. Pronto. Agora a gente deu o nome. Rand1 é o nome da nossa dimensão. Legal. Vamos fazer ela voltar a existir, né? E agora a gente pode ver que ela tá aqui na nossa lista, ó. Aparece aqui. Ela não tem nome. Mas ela tá existindo. Vamos criar, então. Uma conexão uma vez apenas. Depois que eu usar, vai desligar. Beleza? Eu vou ligar meu hover mode, inclusive, porque vai que eu spawno... Vai que é uma dimensão de void e eu caio, simplesmente. Vamos lá. Teleportando. Pela primeira vez na nossa primeira dimensão criada. Imagina se for uma jungle já. Nossa, ia ser bom demais. Ok, spawnamos. É uma white beach. Não é uma jungle. Engraçadamente, isso é meio próximo de uma jungle, então. Ah, eu esqueci que todas as dimensões elas spawnam por padrão com uma plataformazinha dessas aqui e um meta receiver em cima. Então não tem como você cair, não, em uma dimensão de void. Então esquece essa dica que eu dei. Vou esperar ela gerar aqui pra acabar esse lag. Beleza? Beleza. Galera, demorou um puta tempo pra acabar o lag aqui. Vários minutos, mas olha. É... Uma outra coisa que eu fiz também é que na verdade já vim aqui. Eu pensei em fingir, mas eu acabei de perceber que eu não tô com moral pra isso. Mas é que eu gravei uns 30 minutos. 30 minutos não, gravei uns 10 minutos nessa dimensão aqui e percebi que eu não tava gravando na verdade no OBS. Que idiota. Tá, então isso aqui é uma dimensão no void, como dá pra ver. Tem umas ilhas flutuantes, só que não tem o bioma de jungle, infelizmente. Tem limestone mountains, tem tropical island, que conta como jungle pra vários mods, mas como eu já expliquei, não pros Kent Cannon, Ice and Fire e Unfishes Dead Rising. Tem White Beach, tem Fire Swamp também, não sei que porra que é, só lendo, Raven. Hum. É do Twilight Forest? Ah, pera. Nossa, será que isso aqui é um bioma do Twilight Forest? Que bizonho. Nós temos geração de Ores, temos geração de Battle Towers, temos estruturas. É... Não, não tem jungle, né? Eu pesquisei com o meu. Natives Campes, não achou. Brr. Vamos fazer uma coisa, no entanto. Eu tenho que pesquisar as outras jungles pra não pensar. Opa, vamos ver se eu queria fazer. Eu tenho que pesquisar as outras jungles, porque pode não ter jungle normal, pode ter jungle edge, por exemplo, né? Vamos pesquisar jungle edge também. Mas voltando ao que eu tava falando, tem várias estruturas de outros mods que nasceram aqui. Por exemplo, ali, ó. Não tem nada demais dentro dali. Tem uns ratos com praga, inclusive um me deu praga. Eu até agora tentando me recuperar disso. Mas aparentemente não tem jungle, né? Pelo menos não jungle normal. Vamos pesquisar agora se tem jungle edge. Nasceu uma Battle Tower, foi comida por um bug de geração. Olha só, metade dela foi esturricada. Eita lag. Do nada, dei um lag spike imenso aqui. Brr. Voltamos. Beleza. Fui um zumbi com chapéu, que fofo. Pois é, não parece que nós temos nenhum dragon não, né? Ah, e outra coisa, é... não precisa de... A energia que tá nesse meta receiver, eu acho que vem da dimensão em si, né? Interessantemente. Ó, e esses mobs aqui? Brigant, Atum 2. Que porra é essa? Eu nunca vi esses bichos, mano. Oh, eu tropei um no Void? Tadinho. O que isso me deu? Nada, aparentemente. Brr. Desligar o Night Vision, não tem porquê. Parece que é de Eterno aqui, inclusive. Ou não? Não acho que não, acho que é mais devagar o tempo só. Hum, interessante. Pois é, da hora. Tem nada ali, eu já fui. E não tem jungle edge também. Brr. Vou precisar das outras jungles, jungle edge M, por exemplo, de ver se tem. Mas aparentemente, não. Né? Aparentemente não. Só White Sand. White Beach, no caso. Oasis. E tal e coisa. Infelizmente, não tem jungle. Mas ainda pode ser útil essa dimensão, seria útil, né? Se a gente encontrasse umas estruturas que o próprio RF Tools cria. Não aquilo ali, mas é umas casinhas que o RF Tools cria e elas flutuam, tá ligado? Infelizmente, eu não vi nenhuma. Infelizmente, eu não vi nenhuma. Mas dentro delas, podem ter dimlets, por exemplo. Né? É um jeito de conseguir dimlets. Mas não tem nenhuma. Então, o que tal a gente criar outra dimensão? Acho que é uma ótima ideia. Randômica, novamente. Bom, galera, não achou jungle M também. Não achou nenhum tipo de jungle. Eu decidi deschavar essa Battle Tower só porque a gente tá tão forte, né, velho? Porque eu não dou uma foda, né? Porque eu não dou uma foda, mas... bom jeito é usar o nosso... nosso bow, né, mano? Pra atacar ele de distância e de distância que ele não ataca a gente, mas a gente ataca ele, né? É uma ótima ideia. Olha só, 29 de dano. Nice. Linda, mano. Linda play, mano. Deixa eu quebrar esse chest aqui também, que eu quero loot, né, boy? Give me the loot! Cadê o loot do último nível? Não sei. Cadê? Deixa eu guardar esse aqui também. Depois eu organizo lá no sistema. Olha, veio até uma Everlasting Lantern. Que da hora. Veio uma The Ender, uns diamantes, umas coisinhas legais até, mas... Como sempre... Ah, meio palmolenga, tá ligado? Os loot dessas boças. Cadê teu colosso? Chega mais, velho. Tá com medinho, boy? Tá com medo? Não se preocupe, vai doer só muito. Nice. Pô, matamos o guardião e vai começar a quebrar a Battle Tower. Peguei tudo, né? Peguei tudo. Boa. 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 É, então não tem jungle nenhuma. Da hora, hein? Voltando pra casa, pegando a foda fora. Eita. Pô, o que é isso? Chegou os guardiões da távula redonda aqui. Os bandeirantes. Que isso, meu filho? Tem até um arqueiro. Você é louco. Vocês não são páreo pra mim, no entanto, né, boy? Vocês não pensaram direito nesse ataque. Vocês não são páreos pra mim. Eita, quebrana, Battle Tower. Da hora, boy. Deixa eu... Esquece, não tem nenhum item pra pegar, não. Vamos pra casa. Tem. E bora criar outra dimensão. Que tal? Random, que vamos ver se a gente dá a sorte de... Essa de ter jungle, né? Vamos ver se a gente dá a sorte grande. Tem uma coisa no entanto. Se eu tirar a dimensão da existência, você vai ver que, olha só, ela tá com a energia dentro do buffer e ela ainda existe. Olha só, que estranho. Bisonho, né? Kinda bisonho. A gente pode ir pra lá ainda. A gente vai pra dimensão com o bagulho que descreve a dimensão no nosso inventário, né? Isso tá aí uma... um baita de um... de um paradoxo. Qual que é a pira disso aqui? Ela tem energia dentro dela, né? Tá dentro do buffer. Então não precisa estar naquela máquina. Aquela máquina é só pra criação, tá ligado? Depois disso, ela pode ficar no seu inventário mesmo. De boa. Você pode até dropar, tá ligado? Imagina se você cair no Void. Não sei o que acontece, mas tudo bem. E ela tá com 40 mil de energia. E gasta só 10 por tic, tá ligado? 10 RF por tic. Cada segundo tem 20 tics, no entanto, né? Então gasta bastante por segundo. Não muito, mas considerável. E só que o problema é que, olha só, mesmo se eu estiver fora da dimensão ou tô aqui no Overworld, tá gastando lá, hein? Olha que estranho. Isso é meio que um despedido de energia, né? É, porque se você colocou 40 milhões no bagulho e vai deixar lá gastando. Pois é, tem uma solução pra isso, no entanto, que eu vou mostrar pra vocês. A solução pra isso é o Activity Probe, galera. RF Tools Probe. Olha só, esse... Esse bloco. Ele é bem fácil de conseguir. Só precisa de Dimensional Shards. Lembra, isso aqui é um Warwick que aparece no The End, no Nether. Acho que no Overwatch tem uns também. Tu crafta um Activity Probe. Olha que da hora. O que esse Activity Probe vai fazer? Vocês vão ver. Ele vai ser um bloco que tu bota na dimensão. Bota. E aí, ele vai monitorar se tem gente nela ou não. Então, eu posso botar esse bloco em algum lugar do mundo. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Só tem que estar na dimensão. Coloquei. Tem interface, não tem nada. Não gasta energia também. E na hora. E ele vai procurar, vai olhar se tem pessoas na dimensão ou não. Entendeu? Se tiver, ele vai manter ligado. Vai gastar energia também, como tá vendo. Como está acontecendo, né? Agora, se não tiver ninguém na dimensão, ele vai parar depois de alguns segundos de gastar energia totalmente. Olha só. Já, já, para de energia. Porque não vai ter ninguém lá. A não ser que a gente tenha dado uma chunk loadada, né? Em alguma chunk. Mas eu não dei nenhuma chunk load, não. Então, eu acho que vai parar de gastar energia daqui a pouco. Ou deveria, né, boy? Ou deveria. Por que não tá parando, eu não sei. What the fuck? Tá aqui, ó. Probe. Probe. Ué. Incluindo chunk loaders. Tá usando energia ainda, no entanto. How? Será que eu botei no favorito e isso dá merda? Tira do favorito. Opa. Não dá pra dar dial mais. Por que, no entanto? Por que, no entanto, tá gastando energia ainda se eu não tô lá, velho? E não tem nenhuma chunk load. Tem nada. O que que tem de atividade aqui ainda, meu Deus? Hum? Hum? Será que eu fiz bosta? Não sei. Ué. O que eu saiba é só botar ela na dimensão. E tem, tá ligado? Não tem que fazer mais nada. Souls. Será que é porque tem item dropado? Ah, talvez ele mantém carregado quando tiver item dropado. Porque se ele não mantém carregado, os itens some, velho. Tem isso. Tem isso. Talvez ele faça isso, tá ligado? Talvez. Tem alguma chunk loader aqui? Não tem nenhuma, cara. Nenhuma. É, então eu acho que é isso. Agora vai funcionar. Bom, vamos criar outra dimensão agora, então. Que tal, galera? Vamos criar outra dimensão. Porque essa aqui não tem jungle, né? E esse que a gente quer, jungle. É ele que a gente quer, ele que a gente gosta. Uma coisa muito boa que a gente pode fazer, no entanto, é criar um terrain absorber. Cadê? Terrain absorber, olha só. Vamos criar, então, um terrain absorber. Porque a gente vai absorver o terreno normal do overworld e a gente vai poder criar um mundo que seja normal, que nem o overworld, olha só. Botei, olha. Terreno normal. Foda, velho. Muito foda. Vamos acelerar isso aqui porque ninguém tem tempo pra essa... Nossa Senhora! Spam de... De partícula, cara. Mas aí o FPS nem caiu. Da hora. Então, ó. Pegou, viu? Agora temos o terreno normal. Infuso aqui dentro. Infundido? Fundido? Sei lá. Fodido. Então, agora a gente pode criar um dimlet do terreno normal. Olha só, a gente precisa do normal aqui. E nos bagulhos de terreno, esse aqui, ó. Terrain dimlet. O que ele precisa? De um branco, de um de raridade zero, de energia normal, circuito normal. Um que tem uma bola. E esse aqui? Terrain type controller. Entendi. Precisa de um desses. Tem como a gente craftar ele? Terrain type? Type? Terrain? Parece que não, hein? Esse pai tem que conseguir de parcels. Olha só, a gente pegou umas parcels, aliás. Enquanto tava ligado. Olha, temos 21 parcels. Enquanto tá ligado a nossa fazenda lá de Enderman, né? Vamos pegar. Olha só. Veio uns bagulhos interessantes. Mas não o que eu precisava. Veio de raridade zero. Que é ótimo. Bem bacana. Vamos trocar no chão todos, né? Eu acho. Ei! Bora botar tudo no sistema. Rabalverde. Vamos ver se tem algum. Ó, temos oito partes básicas. O que é muito bom. RFTools. Temos de nível 3 também. Olha que da hora. Ah, ó. Veio. Nice. Veio 4 de terreno, na verdade. Muito bom. Então, é. Esse é o jeito de conseguir a maioria dessas coisas usando parcels. E pra isso, tem que fazer um fazenda de Enderman, tá ligado? Enquanto isso, a gente tá ganhando um Ender. Pô, caralho. Estou olhando. 6 mil. Tá, porra. Então, agora sim. Nós temos o que eu quero. Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. RFTools. Vamos colocar. O que tal a gente colocar todos lá na máquina? Acho que é uma boa ideia, bem. A gente pode deixar tudo nesse inventário, tá ligado? Que ela usa. Que ela usa quando a gente pedir pra craftar. É uma boa coisa se fazer. Uma coisa bem prática pra se fazer. Opiate, masses, knowledge, now backwards. Pronto. Tem como organizar? Não tem. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Temos vários tipos de Demos aqui. Agora, de repente, a gente craftar um montão, tá ligado? Um montão. E temos um terreno. Um Terrain Absorber também. Então, olha só. Vamos pegar e criar o terreno normal. How about that? Ó. Normal. Temos o do tempo normal. E temos o do terreno. Então, vamos criar o do terreno. Shift Click, eu acho, né? Pra criar. Hum. Hum. A gente não tem tudo? O que que não tem? A gente tem o zero aqui. Ok. Temos o base. Temos oito do base. Ok. Temos de energia um também. Aqui, ó. Temos vinte e seis dele. Ok. Temos o de memória básica. Também ok. É bem barato, né? O tipo normal é o tipo mais básico que tem de terreno. Também temos o terreno Type Controller. E agora falta. Acho que ele não puxa isso aqui pro padrão. É. Spy é isso, ó. Terrain Absorber. Temos o terreno normal. E agora criamos nosso primeiro dimlet, ó. Primeiro dimlet completo criado. Aquilo lá era... Isso aqui são só partes de dimlet, tá ligado? E agora sim a gente tem um dimlet do tipo normal. O que que ele faz? Ele vai aumentar um RF por tique. Pra manter a dimensão aberta. Cada coisa que você vai modificando vai aumentando, entendeu? O que que custa pra manter aberta, entendeu? A dimensão. Então, olha só. Eu joguei o normal. Então, agora vai ser normal o tipo de terreno. E a gente pode criar a dimensão. Então, vamos colocar o nome. Range 2. É, pode ser Range 2. Store. Pay. Pronto. Ele gasta o dimlet, né? Então, tem isso. Você gastar seus dimlets. E agora temos a dimensão com o nome. Range 2. Olha que da hora, boy. Massa. E também mostra uma lista dos dimlets que tu usou. Nice. Então, agora a gente pode jogar ela aqui. E vai ter um creation cost de 1.100 RF por tique. E vai criar rapidamente. Olha só que da hora. Criou a dimensão, boy. Criou. E tá dentro do buffer. 10 milhões já. Uma coisa muito útil que a gente pode fazer também. É o Dimension Monitor. Eu vou fazer ele agora, inclusive. Porque ele é um bagulho que mostra. A dimensão que tu tá. Ele vai mostrar. O ponto de energia que tu tem, tá ligado? Opa, faltou esse aqui. Boom. Chacalaca. Pronto. Agora a gente pode dar dial nessa nova dimensão. Range 2. Tu tem que criar um nome antes pra ela aparecer aqui, aparentemente. Vamos dial once. Beleza? Criar mais uma dimensão, galera. Agora vai se parecer pelo menos um pouco com o Overworld, né? Os biomas eu não sei. Mas vai parecer um pouquinho com o Overworld, pelo menos. Bora lá. Tei! Hum, o céu é vermelho, hein? O céu é vermelho. Oh, oh, oh. Nascemos. Nem deu lag. Cê é louco, boy. Criamos. E como dá pra ver, ela parece com o Overworld, tá ligado? É um mundo. Não é um void esquisito. E parece ser um mundo de gelo. Parece ser um mundo de gelo. E olha só. Tem um monitor. Ele mostra quanto energia que tá, tá vendo? Temos 20 milhões de RF e tá aumentando, não tá abaixando, então tá de boa. E olha só. Tem um efeito de Health Boost, que da hora. É a dimensão com os efeitos da hora, então. Temos Hives também. Criar um Spawn Point aqui também. E a gente pode procurar se tem Jungle, né? Tipo assim, olhando só parece não ter, tá ligado? Mas pode ter que tenha um raio de 10 mil blocos, né? Então vamos pra casa de volta. Rapidex. E eu quero craftar um bagulho muito da hora chamado Biome Finder. Por que eu quero criar isso? Meu Deus. Se a gente já tem o Biome Compass, né? Que já procura biomas. Porque o Biome Finder, pelo que eu vi... Pelo que eu vi no Discord do MC Eternal, ele é mais rápido pra procurar. E ele procura num raio um pouco maior. Acho que é 15 mil blocos. Então a gente precisa de Ametista e de Terrestrial Arte... O que que é isso? Eu tomei dano de alguma coisa? Oxi. A gente precisa de Terrestrial Artefact, que é um artefato feito com várias gemas do Biomes of Plants. A gente tem todas? Puta que pai. Eu só pode estar me zoando que a gente não tem todas, né, velho? Falta Topazio. Brrrr. Falta duas. Falta Topazio e Malachite. Tu tá de zoa com a minha cara, né, boy? Malachoi? Onde a foda e se spawna? No Overworld. Hum. Brr, 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 brr. Brr, brr. Caralho, eu preciso de Malachite e Topazio. O Topazio, por si, só spawna aonde? No entanto, né? Ele tem um War também, parece. E ele spawna no Overworld. No The Beneath também spawna. Hum. Deveria ter pego. Já. Se pai, isso aqui é de uma versão nova. Do... Do Bagulete. Não tem Topazorps de Silk Touch, né? Então era pra ter um Topazio aqui, mas não tem. Não pegamos nenhum no Beneath. Estranho. Estranho. Mas tudo bem. Eu acho. Então não podemos craftar isso por enquanto. Mas um dia eu crafto. Vamos usar o compasso por enquanto, né? Vamos ser humilde e usar o compasso que é melhor que nada, né, boy? Melhor que nada. Voltar pra lá então. Hand 2. Aí vou eu. Hand 2. Nice. E agora a gente usa o nosso Nature's Compass procurando o Jungle. Eu espero que isso aqui não seja uma... Uma dimensão que só tenha um bioma, né? Ice Plains. Porque... Caralho, ele achou o Jungle. Vocês estão vendo isso? Tá 2.400 blocos de distância. Meu Deus, a gente achou uma Jungle, mano. Caralho. Vamos pegar o nosso Hipogrifo e a gente voar rápido, tá ligado? Rápido. Ei, salve, boy. Bom? Bom demais, ué. Por que eu cumprimentei meu... Meu Hipogrifo, sim? Dimension Monitor tá de boassa. Hipogrifo. E vamos pra direção do compasso. Pra onde o compasso apontar? Que é pra cá, ó. Caralho, eu não acredito. Nossa, a segunda dimensão. Eu achei que eu ia ter que criar umas 10, tá ligado? Mas não, nossa, a segunda tem Jungle. Ah, finalmente, meu Deus. Finalmente encontramos uma Jungle. Foi um... Foi uma viagem, né? Foi uma viagem. Mas foi da hora até, véi. Ter que explorar o RF Dimensions foi bem da hora. Pra ser sincero. É um mod que eu gostei bastante. Nunca tinha mexido com ele. Então agora nós vamos ter que voar 2.000 blocos. Nessa dimensão, né? Oh, yes. Tá de boa energia? Tá, 400 milhões. 40 milhões, na verdade? Já são 40 milhões. Da hora. Ó, temos a Floresta Mágica do... Do... É do... Se não me engano, do Towncraft isso aqui. Ah, Meniglin. Meu nome. Talvez seja de outro bioma, na verdade. De outro mod, quer dizer. Nunca vi isso aqui. Temos a árvore do Towncraft, no entanto. Mas bom, encontro vocês quando eu chegar na Jungle. Beleza? Beleza. Galera, olha só. Tá a 100 blocos de distância da Jungle. A gente vai chegar. Mas olha o que eu encontrei ali no chão, ó. A gente tem... Deixa eu baixar com X, né? Não é, Steve? Te lembro-se. Essa aqui é a estrutura que eu falei. Essa é a estrutura que eu falei. Do RF Tools. Eu vi ela num vídeo do Dyer Wolf explicando sobre esse mod, né? Pra valer a dar uma pesquisadinha antes. Senão eu ia ficar muito sem note nesse mod. Mas olha só. A gente tem um Dimensional Pattern 1 Block. Hum, da hora, né? Isso é um indicador, então. Dimensional Blank Block também. Eu acho que eu vou quebrar alguns desses blocos, cara. Pode ser útil. Vou quebrar muito, sinceramente. Então olha o que vem aqui dentro. Uh, temos Dimlets e temos... Ó, tem hipogrifo nesse bioma aqui. Da hora, olha só. Temos hipogrifo. Uh, vou pegar mais um aí pra nós, hein? Então olha o que temos aqui dentro. Um chest. Que não dá pra abrir por algum motivo. Meu mundo morreu? Não. What happened? Whatsapp Messenger.com Vou quebrar, então. Beleza, dropou. Olha só, nós temos um Weather Dimlet. Oh, e quebrou também os quadros, né? E dentro deles tem Dimlets completos. Olha só. Mega Spruce Taiga. Nether Hack. Um Dimlet de material. Hard Thunder. Um outro Material Type que é mais. Flower Forest. Da hora, velho. E temos um Dimlet Parcel também. Vou abrir ele, né, boy? Que tal? E vem mais Dimlets. Flower Forest. Um Base. Quer dizer, não vem Dimlet completo. É só parte de Dimlet dentro dos Parcels. Mas da hora, ó. Então temos essa estrutura pra procurar. Por que eu tô pegando esses blocos? Por quê? A gente pode pesquisar ele usando o nosso Scanner, né? A gente pode procurar mais estruturas dessas. Se a gente quiser mais Dimlets. Olha que dá, olha. Pois é, né? Então tá. Vamos jogar esse aqui lá no nosso sistema. Né, boy? Lá no nosso System of a Down. Tá meio bugadinho, hein? Tá meio lagado. O mundo deu um lag. O mundo deu um lag. Que tal abrir a minha Ender Palt, galera? How about that? Aí. Aí, abriu. Beleza, vou jogar fora tudo isso aqui, então. Pay, 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 pay. Tudo que a gente tem aqui. Esses blocos também. Os Dimlets que a gente pegou. Então essa é a estrutura que eu falei, galera. Dimlets. Muito bom. Um ótimo jeito de pegar Dimlets é procurar essas estruturas, tá ligado? Estruturas. Meu Deus do céu, eu sou doente. Tá, então, ó. A Jungle tá pra cá. Apenas 100 blocos de distância. Não vou nem... Não vou nem tirar meu hipogrifo do descanso eterno dele. Aliás, vocês podem estar achando que é curiosidade deixar ele dentro de um laço o tempo inteiro. Mas não é não, pô. Eles... Dentro do laço tem tipo um universo inteiro pra eles curtirem, tá ligado? Não sei. Eu tirei isso da minha bunda. Não sei se isso fosse uma real, não. Nice. Temos umas coisinhas... Umas frutinhas legais pra gente pegar também. Olha, tem uma árvore rosa bonitinha ali. Gostei. Esteticamente. Temos Rumbleton. Mais coisa da hora. Olha só. Temos Deer do Mystical World. Que bonito. E nós estamos numa Jungle Edge, cara. Jungle Edge. Alve Edge. E agora... Depois da Jungle Edge, adentrando mais um pouquinho, a gente chega na Jungle em si. Ó, tamo na Jungle. Ai, meu Deus. Nós estamos numa Jungle, galera. E é uma Jungle grande. É uma Jungle grande. Olha só. No minimapa. Tivemos que andar bastante bloco, né? Um bom teleporter aqui, inclusive. Pra gente não se perder. Estamos numa Jungle, galera. Olha só. Olha só. Uma Jungle. Finalmente, boys. Finalmente. Finalmente. Talvez aqui a gente encontre um Amphitheer. Pode spawnar. Tá ligado? Quem disse que não? Inclusive... Tá de noite? Tá de noite. Mas parece que tem luz constante nesse... Nesse mundo. Estranho. Mas, finalmente, estamos numa Jungle do Vanilla, cara. Do Vanillax. Beleza? E aqui a gente vai poder encontrar o que a gente procurava. Finalmente. Aqui deve spawnar Swarmer, né? Só tem que encontrar um laguinho também, né? Porque a gente pode fazer um lago artificial também, que eu acho que spawna. Tem essa opção. Mas vamos botar um teleporter aqui, que tá no topo de uma árvore. Pode ser da hora? Pode ser da hora? Vamos botar então, né? Opa. Tá quebrando as livres por quê, meu Deus. Bom, vamos colocar aqui um meta receiver e um flux point. How about that? Quem vai poder transportar? Não interessa o que esteja acontecendo, né? Jungle. Nice. Conectado aqui. Máximo de 500. RF. Tá de boa. Tem uma coisa. A dimensão aqui é qual mesmo? Qual que é o... O número dela? Não sei. Tem como ver? Aqui? Aqui, ó. ID4. O ID... Essa dimensão é 4. Então vamos colocar esse aqui. Jim 4. Beleza. O nome da Jim, na verdade, é Range 2, né? Ok. Mas foda-se. Vamos colocar o meta receiver aqui. Tem. Jungle. Dimensão 4. Nice. E agora a gente pode pegar o nosso outro teleporter. Teleporter 2. E fazer Chagarunga Chogorenga. Agora sim, ó. Tropical Forest e Jungle. A gente pode até transportar. Presta Jungle no piscar de olhos, galera. Sem precisar andar. Ok. 2 mil blocos de distância. Muito bom. Agora nós temos uma Jungle. Missão cumprida, galera. Missão fucking cumprida. Então vai ser isso aqui para esse episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aventura procurar uma Jungle. Foi um pouco mais difícil do que eu esperava, né? Um pouco, na verdade. Um pouco é exagero, né? Foi muito difícil. Um pouco é eufemismo, né? Um exagero para menos, não para mais. Mas agora a gente tem uma Jungle para a gente teleportar na maior gostosura do mundo, tá ligado? A gente pode voltar para casa. Ficar de boa na Maracutonga, tá ligado? Ups. Minha casa demorou mil anos para carregar, uai. Uai, cara. Mas olha que não tem nada renderizado. Fica 200 FPS. Olha que da hora. Beleza. Voltamos para casa. Agora aqui é o P53. E se a gente quiser, a gente pode chegar... Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Teleporter 2. E Tei, de volta para a Jungle, tá ligado? Só isso, cara. É instantâneo. Como é gostoso poder teleportar, né? Como é gostoso poder teleportar. Muito bom, cara. Muito bom. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa jornada. No episódio que vem a gente vai completar essas quests, finalmente, que tem a ver com Jungles. Very nice. Pegar Swarmer e pegar um Amphitheater. São essas, eu acho, né? Pois é. Tudo isso por causa de duas quests? É, meu amigo. Infelizmente, sim. Mas vai valer a pena no final quando a gente conseguir nosso terminal. Completamente sem fio. Né? Vai valer bastante a pena. Então é isso aí, galera. Fica até o próximo episódio de Quarentena Craft. E falou. Até mais. Fui.